Eu só quero quem me ame Eu só quero quem me quer Eu quero ser o seu homem Nem ser a minha mulher Eu só quero quem me ame Eu só quero quem me quer Eu quero ser o seu homem Nem ser a minha mulher Vem correndo por meus braços Vem tirar da solidão Você sabe que eu te amo Com prazer no coração Eu só quero quem me ame Eu só quero quem me quer Eu quero ser o seu homem Nem ser a minha mulher Eu só quero quem me ame Eu só quero quem me quer Eu quero ser o seu homem Vem ser a minha mulher Vem correndo por meu braço Vem Vem tirar da solidão Você sabe que eu te amo Com prazer no coração Vem correndo por meu braço Vem Vem correndo por meu braço Vem correndo por meu braço Você sabe que eu te amo Com prazer no coração Oh, 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 oh Gravando tudo ao vivo Composição de meu parceiro César Ventura Gravando tudo ao vivo Vamos ir lá Eu vou deixar essa mulher Eu vou procurar quem quiser Eu vou procurar quem quiser Quem seja minha prenda Vou viver onde Deus quiser Eu vou procurar quem tenta Quem seja minha prenda Vou viver onde Deus quiser Eu vou procurar quem quer Eu vou com muita fé Eu vou me mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Eu vou me mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Eu vou procurar quem quiser Eu vou com muita fé Eu vou com muita fé Eu vou em mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Eu vou em mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Eu vou em mal, não quero Eu vou em mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Eu vou em mal, não quero Eu vou em mal, não quero Eu vou em mal, não quero Música Música Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, tem um violão, vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Já faz tanto tempo, meu bem, eu te espero e você não vem Já faz tanto tempo, meu bem, eu te espero e você não vem Tava sentado na praça, quando o amigo chegou Pedindo pra me encantar, com um brega falando de amor Porque seu amor foi embora, me deixando na solidão Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer que não me deu valor Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer que não me deu valor Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, tem um violão, vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Já faz tanto tempo, meu bem, eu te espero e você não vem Já falta o tempo, meu bem, eu te espero e vou, se não vem Já falta o tempo, meu bem, eu te espero e vou, se não vem Já falta o tempo, meu bem, eu te espero e vou, se não vem Alô, raqueira, muito do nosso Brasil, um abraço, um vento e um corrom Música Não dá pra ficar, muito tempo longe de você, mesmo por algum distante, é difícil te esquecer E nesse lugar, muito tempo longe de você, mesmo por algum distante, é difícil te esquecer Sabe por que? Eu amo você, eu amo você Sabe por que? Eu amo você, eu amo você Você Não dá pra ficar, muito tempo longe de você Música 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 Menina parceira Eu te amo Eu te amo Menina parceira Escuta, vezinho que sempre te chamo Eu gosto de você Te amo, te amo, te amor Vou te amar, eu amo você Vou te amar, eu amo você Se você é meu lado, vou morrer sozinho, sem querer ninguém Vou levando a minha vida Te esperando, minha querida Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer, vou viver em paz Vou deixar de sofrer, vou viver em paz Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta vizinho que sempre Te amo, eu gosto de você Te adoro meu bem Sem você ao meu lado, vou morrer sozinho Sem querer ninguém Vou levando a minha vida Te esperando, minha querida Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer, vou viver em paz 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 Vem no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molim, molim Vem no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molim, molim Vem, vem, pegou uma novinha Saiu as canas no salão do miutinho Com minuta, viu, puxado No agarrado, véi, dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tô quer o véi, né? Tá doidinho, né? Vem, vem, tu quer o véi Porque sabe que é bem Tu tá querendo, tu tá gostando Tô quer o véi, né? Tá doidinho, né? Vem, vem, tu quer o véi Porque sabe que é bem Vem, 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 tu quer o véi Porque sabe que é bem Tu tá querendo, tu tá gostando Tô quer o véi, né? Tá doidinho, né? Vem, 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 tu quer o véi Porque sabe que é bem Tu tá querendo, tu tá gostando Tô quer o véi, né? Tá doidinho, né? Vem, vem, tu quer o véi Porque sabe que é bem Vai! É, 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 é assim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ei, passa, 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 passa o ferro nela Ei, passa, passa, passa na roupa que vou ver Ganhei, 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 foi uma bela Ganhei, ganhei, ganhei essa viagem pra onde eu quero Mas eu não quero, não quero, eu não quero Mas eu não quero, não quero, eu não quero Desse caldeiro, mas tira, tira, tira Tira o fotela, mas tira, tira, tira Que linda eu te revelo Mas tira, 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 tira Tira o fotela, mas tira, tira, tira Que linda eu te revelo Ei, passa, 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 passa o ferro nela Ei, passa, passa, passa na roupa que vou ver Ganhei, 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 foi uma bela Ganhei, ganhei, ganhei essa viagem pra onde eu quero Mas eu não quero, não quero, eu não quero Mas eu não quero, não quero Mal usar esse caldeiro Mas tira, 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 tira Tira o fotela, mas tira, tira, tira Que linda eu te revelo Mas tira, 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 tira o patela Mas tira, 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 que linda eu te amo Música Ganhei, 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 ganhei foi uma dela Ganhei, ganhei, ganhei essa viagem pra onde eu quero Mas eu não quero, não quero, eu não quero Mas eu não quero, não quero mal usar esse carro velho Mas tira, 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 tira o patela Mas tira, 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 que linda eu te amo Mas tira, 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 tira o patela Mas tira, 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 que linda eu te amo Ei, passa, 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 passa o terra nela Ei, passa, passa, passa o terra na roupa que tuve Ganhei, 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 foi uma tela Ganhei, ganhei, ganhei essa viagem pra onde eu quero Mas eu não quero, não quero, eu não quero Mas eu não quero, não quero mal usar esse carro velho Mas tira, 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 tira o foco dela Mas tira, 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 que ela é linda e o dia é velho Mas tira, 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 tira o foco dela Mas tira, 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 que ela é linda e o dia é velho Alô galera porrozeira, um abraço para o futuro do forró Não esquece a nossa amiga, o Ciso, o futuro do compositor Um abraço meu amigo Foi um forró na cidade de Campina Veio a menina querendo me conquistar Essa menina tem um lindo rebolado Se jogou bem do meu lado dizendo quero casar Me diga logo, me responda menina Se nova ainda dever um pouco pensar Querendo agora você fica do meu lado Eu sinto seu namorado, nós dois vamos casar Querendo agora você fica do meu lado Eu sinto seu namorado, nós dois vamos se amar Vinda morena com você quero casar Vinda morena pois eu quero te amar Vinda morena com você quero casar Vinda morena pois eu quero te amar Vou um forró na cidade de Campina Veio a menina querendo me conquistar Essa menina tem um lindo rebolado Se jogou bem do meu lado dizendo quero casar Me diga logo, me responda menina Se nova ainda dever um pouco pensar Querendo agora você fica do meu lado Eu sinto seu namorado, nós dois vamos casar Querendo agora você fica do meu lado Eu sinto seu namorado, nós dois vamos se amar Querendo agora você fica do meu lado Eu sinto seu namorado, nós dois vamos se amar Vinda morena com você quero casar Vinda morena pois eu quero te amar Vinda morena com você quero casar Vinda morena pois eu quero te amar Eu sinto seu namorado, nós dois vamos se amar Eu sinto seu namorado, nós dois vamos se amar Vaqueiro do meu nordeste Não precisa de lição Vá correr em desibeste Vá pegar o babatão Não só é em vaquejada Embaixada e cascada Deixando a rama no chão Vaqueiro quando levanta Começa logo a pensar Arrasava seu cavalo Pra poder ele zelar Pra entrar no matagal Quebrando ama e pau É ruim se não entrar O baixa arriscar na frente Vaqueiro não tá atrás O baixa arriscar na frente Vaqueiro não tá atrás Vaqueiro do meu nordeste Não precisa de lição Vá correr em desibeste Vá pegar o babatão Não só é em vaquejada Embaixada e cascada Deixando a rama no chão Vaqueiro quando levanta Começa logo a pensar Dar ração a seu cavalo Pra poder ele zelar Pra entrar no matagal Quebrando ama e pau Quebrando ramal É ruim se não entrar O baixa arriscar na frente Vaqueiro não tá atrás O baixa arriscar na frente, maqueiro montado atrás Legenda por Sônia Ruberti